Meus amigos, eu disse que aparecia caso acontecesse alguma coisa de anormal no mercado e cá estou eu. Vamos analisar os razões pelo qual estamos a ter este crash de Bitcoin e também das outras moedas. Vamos também perceber o impacto de algumas notícias que estão a surgir no mercado, quer do mercado tradicional, quer também do mercado de cripto. E vamos analisar os gráficos, vamos ver até onde é que nós podemos ir. Portanto, temos um episódio em cheio, carregadinho de notícias muito, muito interessantes que aconteceram nestes dias que eu estive aqui ausente. Portanto, é imperdível. Meus senhores e minhas senhoras, vamos a isso. Caros amigos, sejam tão bem-vindos a mais um episódio do Alex. Para quem não me conhece, eu faço análise gráfica, faço aqui um resumo das principais notícias. Apresento também dados onde sendo mais relevantes. Portanto, trago tudo aquilo que é mais essencial e mais importante no setor das criptomoedas, bem como também a ligação com os mercados tradicionais. Portanto, se é a primeira vez, vê o episódio até o final, subscreve o canal e partilha se assim entenderes. Para quem é da casa, meus amigos, é um gosto estar novamente aqui convosco. Espero que as férias, se for caso disso, estejam a correr bem. Do meu lado, sim, felizmente está a correr tudo bem, a descansar um pouco e aproveitar para vender outras coisas, sem ser a estar agarrado ao computador e também a dar aulas, que é sempre também interessante. Meus amigos, vamos começar então nisto que temos muito o que falar. E a primeira coisa que eu vos quero trazer, são vários motivos pelo qual eu acho que o Bitcoin está a cair. A primeira é que a correlação com o Nasdaq, o SP500 e, por exemplo, o Dow Jones está, de facto, a aumentar. E infelizmente, infelizmente, não tivemos essa correlação quando os mercados estiveram a subir, muito ligado à narrativa da inteligência artificial, como vocês sabem. E infelizmente, neste momento, está a começar a surgir uma correlação com a queda dos mercados tradicionais. Não é efetivamente o ideal, ou seja, não subimos num momento mais relevante. É claro que o Bitcoin subiu, mas não teve tanto tempo a subir como o mercado tradicional. E agora, se cá estamos a sentir na pele o inverso daquilo que está a acontecer no setor tradicional, esperemos que esse decoupling surge também nesta fase, que pode ser mesmo uma fase bastante difícil para o mercado tradicional. E se essa correlação se mantiver, é importante vermos aquilo que está a acontecer, por exemplo, com o Nasdaq. O Nasdaq, nós tivemos uma tendência de buy, como diz aqui o meu indicador, desde 2009. Mais ou menos estamos a ver a perspectiva mensal. E aquilo que nós podemos estar, neste momento, estamos a constatar é que mais ou menos um duplo topo. Não chega a um duplo topo, mas podemos estar aqui num triângulo, numa certa compressão agora aqui do preço. Agora, aquilo que nós não queremos ver, e esta vela aqui de bearish engulfing candle mensal é muito, muito negativa, de facto. Aquilo que nós não queremos ver para o Nasdaq é, efetivamente, se acontecer algo deste género. Que é exatamente, nós podemos ter perfeitamente uma retração aqui à linha de suporte. Podemos ter aqui um bounce, tudo bem, não é perfeitamente normal. Mas se quebrarmos esta linha de suporte macro, ok, de mais de 10 anos, é efetivamente bastante negativo para o Nasdaq. Então, se nós tivermos um bearish retest, mais negativo será. Se tivermos esse bearish retest com confirmação de queda, podemos claramente vir atacar esta zona aqui, novamente de suporte na zona aqui dos 11 mil. E o pior, meus amigos, é se nós, de facto, perdemos esta zona que aqui está, que é, efetivamente, bastante perigosa. Porquê? Porque vai mostrar que a tendência virou e agora passamos a fazer, então, de altos, mais altos. Passamos a fazer, então, baixos, mais baixos. E a tendência de queda depois, obviamente, fica confirmada e o impacto será devastador, obviamente, no setor tradicional. E não acredito que o setor das criptomoedas consiga fugir a esse crash transversal. Há muita gente que aponta para esta queda há muito, muito tempo, uma queda muito agressiva, uma tempestade perfeita. Vamos ver se isso vai acontecer ou não. Para já, vamos estar atentos, então, a esta situação. O ideal, sinceramente, até para o Bitcoin, era acontecer algo deste género. Ou seja, nós continuarmos aqui dentro deste triângulo e depois, com o tempo, temos um breakout superior. Porque, normalmente, os mercados têm a tendência de subida. Isto seria, provavelmente, o tal soft landing que muito se fala. Isto seria o hard landing que também muita gente fala. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos continuar a acompanhar para vocês ficarem a par. E, também, algo que está a causar grande, grande sluma no mercado é a China. A China está, de facto, numa situação complicada. A economia está, de facto, em apuros. E há cinco razões que, por exemplo, este artigo apresenta. A primeira política da Covid causou, claramente, impacto na China. Eles foram obrigados, depois, a criar mais estímulos. Portanto, tornou a economia, de facto, desequilibrada. Uma economia que, até então, era equilibrada. Houve, de facto, uma restrição muito grande com a Covid-0 e com consequente impacto. Pequim não está a fazer o suficiente. Pelo menos, eles não estão, de facto, a impulsionar a economia como devem fazer, para proteger, de facto, a sua economia. Mas, também, obviamente, que, cada vez, quanto mais injetam na economia, maior a inflação. E a China, por norma, não gosta muito de ter inflação muito elevada. O mercado imobiliário da China está, de facto, em crise. E nós tivemos esta notícia muito, muito negativa. Que a Evergrande entrou com um pedido de falência, que é o denominado Chapter 15. Portanto, estamos a falar apenas de algo que equivale a cerca de 2% do produto interno da China. Com os empréstimos que eles têm, já equivale a 2% do produto interno bruto chinês. Portanto, é, de facto, muito, muito relevante aquilo que está a acontecer com a Evergrande. E pode ter um efeito sistémico na China, que, obviamente, que é a segunda maior economia do mundo. Que, depois, irá afetar outras economias, como nós sabemos. As mudanças climáticas também estão a piorar. E, obviamente, que está, também, a causar problemas na indústria chinesa. De facto, a nível de produção, a China está, de facto, a diminuir. Portanto, os níveis estão a diminuir, o que, evidentemente, é negativo. E os gigantes da tecnologia chinesa estão a perder investidores. Portanto, segundo aqui, também diz esta notícia. Portanto, são vários os fenómenos que estão a acontecer na China, que estão a levar, de facto, a um agravamento da sua economia. E, como vocês sabem, a China se tem um problema. É como os Estados Unidos. Obviamente que o resto do mundo também vai ser afetado. Também dizer que o Japão, que tem sido um dos maiores investidores no mercado, digamos assim, porque o Banco Central tem, de facto, injetado liquidez forte na economia japonesa para ela ultrapassar dificuldades. Está a levar a essa, como nós vimos também na Europa, nos Estados Unidos, está a levar a um aumento da inflação. Portanto, se está a haver um aumento da inflação, o que nós podemos assistir, seguramente, vamos ter uma subida das taxas de juros a curto, médio prazo. O que, obviamente, depois levará a uma retração da economia. Portanto, se houver uma retração da economia, também não vai ser bom, como é evidente, para os mercados. E o que poderá ser positivo, posteriormente, mas depois é o empurrar com a barriga para a frente, é eles voltarem a injetar liquidez no mercado para salvar a economia. Mas isto é algo muito, muito, muito lá mais para a frente. Portanto, aqui em segunda notícia, no final de junho, o Banco de Japão prometeu continuar a aplicar pacientemente uma política de estímulo à economia, respondendo, ao mesmo tempo, à evolução económica e à evolução dos preços para estabilizar a inflação em torno de 2%. Ainda assim, o rolador permitiu que os juros das obrigações de Estados a 10 anos possam subir até 1%, numa decisão que poderá antecipar futuros aumentos das taxas de juros de referência, tal como a Vistinha referido. Outro país que também está em dificuldades, na Europa. Temos a Holanda, que tecnicamente entrou em recessão. Portanto, já temos a Alemanha em recessão, neste momento já temos também a Holanda. Portanto, as coisas estão, de facto, a piorar, não só na Ásia, mas também na Europa. Nos Estados Unidos também já estão complicadas, como nós sabemos. Portanto, está aqui a tornar-se um caldinho que não será positivo para os próximos anos, para as economias a nível mundial. Nos Estados Unidos tivemos, depois de uma queda muito expressiva ao nível de inflação, tivemos agora uma subida de 3% para 3,2%, o que também está a assustar os mercados. E nós, neste momento, estamos a entrar na parte mais pegajosa da inflação. Se baixá-la de 9% com a subida agressiva, muito agressiva, da subida das taxas juros americanas, o que aconteceu fez que a inflação, de facto, caísse com muita força. Portanto, houve uma clara retração e as pessoas, obviamente, deixaram de comprar, as empresas também. Agora, estamos a chegar àquela fase em que é mais difícil. Portanto, o suporte, vamos chamar de suporte, é, de facto, muito, muito poderoso e é a fase em que deverá demorar mais tempo a baixar a inflação. E o que é que estão a perspectivar os mercados? Eles, neste momento, não estão a perspectivar um aumento da subida das taxas juros para setembro. Novembro também não, dezembro também não. Então, vamos ver, eles apontam só para maio de 2024 que as taxas juros comecem a baixar. Portanto, aquilo que o João Paulo tem dito, que a inflação deverá ser alta ou significativa durante algum tempo, que as taxas juros vão estar elevadas durante bastante tempo, até agora está a confirmar-se e não temos razões, de facto, tendo em conta os últimos dados e as notícias que acabei de vos apresentar, que as coisas vão, de facto, a ser diferentes. Portanto, pode estar a acontecer aquilo que o Rui Andrade tem andado a defender há vários meses, que esta possível inversão das yields de 10 anos com 2 anos americanas que pode estar a começar a subir, e quando começa a subir é quando nós depois entramos na fase mais perigosa ao nível económico, que estas barras verdes aqui significam uma recessão. Portanto, podemos estar, de facto, a caminhar para essa recessão e quando nós temos esta inversão, por norma, ou quando as taxas juros começam a baixar, por norma, é quando os mercados também têm uma queda bastante expressiva. Tem sido assim nos últimos anos, não quer dizer que vá voltar a acontecer, até porque há pelo menos dois momentos que isso não aconteceu, mas é algo que nós temos de estar bem presente. Quem também está à espera de um crash de mercado é o Sr. Michael Burr. O Michael Burr foi conhecido, ou é conhecido, desde o crash de 2008, em que ele antecipou a queda do mercado do setor imobiliário, fez uma fortuna nessa altura, e ele neste momento está a chutar em força o S&P 500, o Nasdaq. Também dizer que nem sempre este Sr. também adivinhou, como vocês podem ver aqui, o Sr. Adam Kuh veio mostrar, não é questão de querer ir contra o que disse o Michael Burr, mas dizer que o timing nem sempre corresponde ao momento do short, ou seja, como vocês podem ver, em 2005, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, houve previsões do Michael Burr que não se concretizaram, em que os mercados continuaram a subir. Aliás, no filme Big Short nós vemos exatamente isso, aquilo não foi imediato, demorou algum tempo, mas depois efetivamente ele acertou na sua previsão e, de facto, ganhou muito dinheiro. Outro dos motivos pelo qual pode estar a levar à queda do preço de Bitcoin é a relação, neste momento, a decisão que o SEC apresentou uma moção de contestação, digamos assim, a apelar para a decisão das tradações do XRP e, pelo visto, a juíza aceitou essa moção, portanto, isto vai ser, de facto, analisado posteriormente. Vamos ver qual vai ser a decisão no tribunal, mas, obviamente, que eleva algum medo no mercado. Vamos imaginar que agora este apelo que está a ser feito por parte do SEC, se for aceito em tribunal, vai reverter a decisão anterior e, obviamente, que seria bastante negativo para o mercado. Mas, meus amigos, é mesmo assim, quando os mercados estão a cair, surgem sempre as notícias más e, quando os mercados estão a subir, surgem sempre as notícias boas. Também dizer que aconteceu finalmente aquilo que nós estávamos à espera. A volatilidade chegou. Aqui o BBWP, vocês podem ver, num time frame de duas semanas, foi a primeira vez na história de Bitcoin que surgiu uma barra verde. Isto significa que estamos em fraquíssima volatilidade a nível histórico. E, então, aconteceu exatamente isso. Tivemos uma queda do mercado. Podia ser para cima, podia ser para baixo. Neste caso, foi para baixo. Mas tudo aquilo que eu já estive aqui a apresentar está, de facto, a justificar essa queda. Um dos motivos que, obviamente, uma das consequências dessa queda do mercado é que nós tivemos a nível de liquidações de longs muito, muito, muito relevantes. Reparem que podemos ver aqui o gráfico, esta barra verde é muito expressiva e há quem diga, de facto, não fui confirmar, que foi superior à queda de FTX, que as liquidações foram superiores à queda de FTX. Só que eu não confirmei esta notícia, mas nós podemos ver, de facto, foi muito, muito expressiva e houve muita gente liquidada. E isto é perceptiva, porque o preço teve parado tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo, que houve muito tempo para as pessoas colocarem-se posições de long e short. E o que aconteceu foi exatamente isso. Houve muito dinheiro ali que estava parado e basta aquilo ter um efeito de liquidação de quem está mais acima, não é? Depois leva um efeito de bola de neve, obviamente, que vai por aí abaixo com muita velocidade. Aliás, nós podemos constatar exatamente aqui nos nossos parceiros da Ablo Capital, se quiserem subscrever o seu produto, têm na descrição deste episódio, em que as zonas de liquidação estavam muito visíveis aqui na zona dos R$ 26.400. E está aqui, repare, na zona dos R$ 23.500. Há, de facto, muita liquidez no mercado para ir buscar por parte das longs, tal como há também aqui na zona dos R$ 30.400. Portanto, isto iria quebrar ou para cima, que tínhamos a zona dos R$ 30.000, R$ 32.000, e depois aqui mais acima R$ 35.000, ou iria, de facto, quebrar mais para baixo. Era R$ 50.50, na minha opinião, e, de facto, cabrou para baixo. Portanto, faz parte. E muito interessante este gráfico, porque mostra exatamente quais foram as pessoas que foram principalmente afetadas com esta de queda no mercado. Não foram quem está nisto há muito tempo, quem está investido há muito tempo, mas sim quem fez investimentos no curtíssimo prazo em Bitcoin. Nós podemos ver aqui que 79% das Bitcoin vendidas foram compradas no último dia, 7% tinham uma idade entre um dia e uma semana, portanto, nós estamos a falar efetivamente das pessoas que eram nisto, não, nas compras que foram feitas muito recentes, portanto, os short-term holders e não os long-term holders. Aquilo que nós podemos ver neste gráfico é exatamente isso. Reparem, o preço médio de quem estava no mercado há pouco tempo estava mais ou menos na zona aqui dos R$ 28.000. Estava a servir de suporte, como nós podemos ver, mas o preço médio de quem está investido em Bitcoin há muitos, muitos anos é efetivamente estar próximo da zona aqui dos R$ 18.000. E evidentemente que quebrarmos esta linha de suporte não é positiva porque, como vocês podem ver no passado, ela serviu de resistência e era importante voltarmos para cima aqui desta posição. Ou seja, vou ter aqui uma imagem. As gorduras, digamos assim, o pessoal de curto prazo estão neste momento a ser queimadas, mas o osso duro de roer ali, quem está nisto, o esqueleto, quem está nisto desde o início está num valor muito mais baixo na zona de cair dos R$ 18.000 e esta zona efetivamente o preço pode cair até abaixo e se caíssem excelentes oportunidades de compra não tenho a mínima dúvida. Também dizer que estamos numa fase em que era previsível, estamos a entrar numa fase que é previsível uma correção do preço de Bitcoin, reparem, em Agosto por norma não é um preço com muito lucro tirando aqui 2017 e 2013 por norma são meses negativos e a seguir o próximo mês preocuparem-se de que Setembro é por norma conhecido como um mês péssimo ou seja, o pior mês por norma aqui do mercado de Bitcoin e nós podemos ter uma continuação então, ou não, vamos ver como é que foi estes últimos 15 dias de Agosto mas Setembro pode de facto ser, se a história se mantiver pode de facto ser um mês negativo. Vamos ver como é que termina Agosto se foi muito muito expressivo a queda não acredito que seja tão expressiva em Setembro vamos lá ver o que é que vai acontecer. Agora, muito importante eu tenho-vos andado a chatear com isto das tendências e ver quando é que a tendência quebra e ver para onde é que o vento está a superar e neste momento o vento vai começar ou está a começar a superar contra. Isto é o Fear and Greed Index da Bitcoin e agora vou pegar aqui nesta imagem que já preparei eu tinha-vos falado que desde julho que nós andámos numa tendência de alta ao nível de sentimento de BTC reparem fazer baixos mais altos e aquilo que nós podemos ver neste momento é que nós quebramos esse sentimento aqui de mercado esta estrutura ascendente e nós podemos ver que quando nós quebramos estas estruturas descendente ascendente descendente ascendente são ciclos que são invertidos e nós podemos de facto ter um longo período de tempo nessa direção ou seja neste momento estamos a virar de página em Bitcoin e nós podemos estar a abrir uma nova página de correção em BTC por causa sei que eu digo que às vezes falar em bull market e bear market não é tão correto mas sim tendências de alta e tendências de baixa e aquilo que nós podemos ver exatamente no preço de BTC é que ela quebrou a sua tendência de alta que já vinha desde janeiro de 2023 por exemplo nós podemos constatar que no passado já tivemos algo semelhante isso reparem que nós tivemos um pequeno bounce porque não de alguns meses e nós quando quebramos essa tendência aqui em julho de 2019 levou de facto a um período de correção bastante longo tal como nós quando temos movimentos ascendentes muito expressivos e quando nós quebramos essa tendência ou se quiserem aqui uma tendência mais de curto prazo podemos de facto ver que viramos de página e entramos em novas tendências de mercado ok portanto pensem mais em tendências não tanto em bull market e bear market agora interessante interessante é que nós vamos fazer suporte numa zona que é muito importante não perder ok é a moving average de 200 períodos na semanal que serviu de suporte anteriormente e foi excelente porque nós fizemos um breakout bullish retest e galgámos novamente cá para cima portanto é essencial que o BTC mantenha-se acima desta zona dos 25 mil esta faixa que está aqui a roxo é exatamente para vocês perceberem onde é que está a zona de liquidação que eu mostrei aqui anteriormente portanto está aqui na zona dos 23 mil ou seja nós podemos perfeitamente ter um raio a vir cá para baixo agora aquilo que vos tenho de dizer é o seguinte se nós quebramos abaixo desta moving average e viemos aquilo em par e não voltamos rapidamente para cima desta moving average efetivamente isto vai ser negativo e nós podemos ter de facto começar a atacar zonas mais baixas com o principal destaque principal destaque aqui a zona dos 19 mil e 800 tem aqui liquidez para vir buscar também portanto muita atenção a moving average aqui 200 períodos na semanal muita atenção também a esta zona aqui de liquidez se vamos limpar e depois como é que o preço vai reagir outras notícias também são relevantes e não posso deixar de passar porque de facto são bastante interessantes e tiram-me subiu 11% após o relatório de SEC aprovar ETF de futuro portanto isto é um bocadinho contraditório o SEC por norma gosta de ETF de futuros já tem um ETF de Bitcoin também mas em spot de facto quando é mais seguro para os utilizadores e para os compradores eles não aprovam isso portanto é um contrassenso é muito hipócrita na minha opinião mas vai um bocadinho ao encontro da ideia que eu tenho destes senhores portanto foi aprovado um ETF de futuros em Ethereum o que também é curioso porque lembram-se agora quando o Chairman acho que assim o nome dele lá no Congresso perguntou diretamente a Gary Gensler se Ethereum era uma security ou uma commodity e ele andou ali a navegar e a patinar e não disse nada exatamente porque ele já estava a pensar aprovar um ETF de futuros portanto não podia estar a dizer que uma coisa era uma security aprovando um ETF de futuros portanto acho que fica descartado de vez a ideia que Ethereum vai ser considerado uma security vamos lá ver se no futuro vamos ter um ETF em spot em Ethereum vamos ver eu acho que sim eu acho que vai ser uma questão de tempo mas obviamente que primeiro tem que se aprovar o Bitcoin uma grande notícia grande notícia que houve no mercado foi que Paypal vai criar uma stablecoin eu acho que as pessoas não sei se estão a perceber a dimensão e o impacto que isto pode ter ao nível das criptomoedas é claramente uma porta para a dação em massa porque para vocês perceberem o anúncio de Paypal não tem preço o Paypal tem 435 milhões de contas ativas contra 1 milhão de endereços ativos em Ethereum na camada 1 e na camada 2 e porque é que eu estou a falar em Ethereum meus amigos é porque isto vai funcionar em Ethereum portanto eu estou tremendamente beliche em Ethereum com o que está a acontecer com estas notícias e também outros dados que já vos vou mostrar mas isto é de facto excelente se 1% convertir em saldo em dólares para o seu token da sua stablecoin que é o PYUSD serão 4,35 milhões e depois começar a utilizar as ramificações para o sistema de Ethereum serão de facto gigantescas portanto isto é de facto uma caixa de Pandora que se está aqui a abrir na minha opinião para Ethereum e se nós percebemos o que está a acontecer com o Slayer 2 está um fome muito grande com o Slayer 2 já existem acho que são PY14 camadas 2 que estão surgindo em cima de Ethereum e isto já equivale eu pedi aqui ajuda aqui ao board para dizer quanto dinheiro é que está neste momento nas camadas 2 já equivale em 10,5 bilhões de dólares na camada 2 a funcionar em Ethereum evidentemente que isto é bullish muito bullish para Ethereum mas aqui há uma questão que eu já tenho andado a referir em 2024 está previsto um upgrade para Ethereum em que vai tornar Ethereum muito mais escalável eu não sei o que é que vai acontecer a estas leiras 2 porque a grande vantagem obviamente é os preços e de facto as taxas de Ethereum são absurdas com os preços que depois estas camadas permitem eu não sei o que é que vai acontecer quando Ethereum conseguir competir com estas taxas estas de Layer 2 ainda vão ter tanto impacto ou serão tão relevantes para o mercado tenho isto presente também quando forem investir em Layer 2 não é conhecimento financeiro mas é apenas uma construção que eu estou aqui a pensar também dizer que Ethereum continua deflacionar reparem desde o Merge está aqui com este Panda estamos em menos 0.275% portanto efetivamente é bastante bullish se nós simularmos com o por favor como é que estava na altura a inflação seria 3% temos aqui então uma diferença bastante expressiva que efetivamente ajuda a manter o preço de BTC de BTC não de Ethereum e também dizer que o nível de staking está como nunca esteve estamos em máximo históricos eu lembro quando nós tivemos o Merge estava em 14.5% ao nível do staking neste momento está em 21.4% em Ethereum bloqueado em staking e nós podemos constatar exatamente isso neste gráfico reparem aqui foi o Merge houve uma série de venda aqui neste momento mas depois vocês podem ver as barras azuis são sempre superiores às barras amarelas e azuis escuras e aqui esta linha roxa é muito esclarecedora ao nível do staking ao nível do Ethereum que está bloqueado em staking também dizer que ao nível de carteiras não há bear market para Ethereum reparem é sempre sempre a subir carteiras com algum capital estão constantemente a subir e já são cerca de 241 milhões de carteiras que tem Ethereum portanto muito muito interessante aquilo que está a acontecer em Ethereum acho que é algo que vocês não devem descartar nos vossos investimentos mais uma vez não é aconselhamento financeiro é a minha opinião outra notícia muito interessante Ledger e Paypal nem for se especificar compras de criptomoedas eu acho que isto é excelente porque a Ledger Live que já permite que os utilizadores comprem criptomoedas com moeda fiduciária e depositem tokens diretamente na carteira do hardware verdade mas atenção às taxas agora terá uma integração mais profunda com o Paypal esta integração significa que os utilizadores podem vincular as suas contas de Paypal sem qualquer verificação adicional tornando o processo de compra criptomoedas mais fluido e acessível se nós conseguimos comprar diretamente no Paypal digamos assim e se as taxas forem mais competitivas do que compramos na Ledger Live e elas ficarem guardadas na Ledger eu acho que vai ser win-win para todos e acho que vai de facto ser muito interessante para o futuro outras notícias tinha que ser notícia temos o primeiro ETF spot de Bitcoin aprovado na Europa é verdade que a Europa não tem tanto impacto como nos Estados Unidos mas é o caminho ou seja nós estamos a assistir na Europa aquilo que vai acontecer nos Estados Unidos nos próximos meses não tenho grandes dúvidas relativamente a isso portanto efetivamente uma notícia bastante bullish para BTC agora efetivamente tomaram algumas semanas até entrar em vigor e lembro que ETF em spot é compra direta no mercado para depois dar a quem investe nesse ETF também a dizer que a Coinbase obtém aprovação regulatória para oferecer negociação de futuros criptomoedas a clientes elegíveis portanto uma boa notícia principalmente para quem é americano e reparem quem é que deu a autorização eu acho que aqui é o mais relevante foi a CFTC que está claramente em disputa com o SEC a ver quem fica com a regulação das criptomoedas e enquanto nós temos a SEC a processar a Coinbase por um lado temos a SFTC a aprovar derivados digamos assim na Coinbase portanto muito interessante aqui estas diferenças entre estas duas entidades isto são mesmo nos Estados Unidos nem se entende quem é que regula quem é que regula o que isto de facto é de guardar aos seus e são eles a primeira economia do mundo enfim notícia muito interessante para quem tem o Ripple Mastercard forma programa de parceria de CBDC com o Ripple que também junta-se a Consensus e a Fireblocks portanto acho que isto é bastante relevante para o Ripple Mastercard é um peso pesadíssimo no mercado um gigante que não dispensa apresentações mas também mostra um pouco o que é a natureza do Ripple eu nunca fui fã do Ripple pela sua filosofia não quer dizer que eu não fico satisfeito as pessoas ganharem dinheiro isto cada um escolhe os seus investimentos mas ligar Ripple a CBDCs é pequeninho ligar Ripple ao demo portanto sem querer ofender quem gosta do Ripple mas é uma constatação como vocês devem devem perceber ok mas são boas notícias para quem investe em Ripple porque casar pelo menos o nome de Mastercard com Ripple acho que é sempre interessante também dizer que foi adiado o ETF de spot pelo SEC de ARK Investments 21 shares mais alguns em 2023 eu acho que só lá para 2024 que nós vamos ter uma decisão e provavelmente o primeiro a ser aprovado vai ser a BlackRock ou então não só para chatear se cada vez aprovo um outro não acredito mas pronto por fim até porque nesta altura o pessoal começa a se stressar um bocadinho com a queda do preço meus amigos eu continuo a acreditar que Bitcoin é futuro que a Bitcoin é o futuro e o futuro talvez o presidente argentino ganhou a face preliminar explica muito muito bem em que é que consistem as criptomoedas e as falhas gravíssimas do sistema tradicional do sistema fiduciário acho que vale mesmo a pena ouvir meus amigos vemo-nos no próximo episódio beijinhos e abraços tudo corre bem no sabemos bem que são os Bitcoin mas há gente que o pondera como uma espécie de alternativa monetária você acha que é possível na Argentina essa discussão? a ver qual é o ponto? o ponto é que o primeiro que tem que compreender é que o Banco Central é uma estafa é um mecanismo por que os políticos estafam as pessoas de bem com o imposto inflacionário o Bitcoin o que está representando é a volta do dinheiro a seu criador originário que é o sector privado o dinheiro é uma invenção do sector privado para resolver problemas digamos do que tem que ver com uma economia de truque que seria a doble coincidência e a indivisibilidade e depois aparece o papel digamos como uma questão de portabilidade ou seja porque na realidade vós tuviste distintas monedas ou seja tuviste o lino o trigo digamos a sal de aí vem salário de aí a superstição de se se cae a sal na mesa e isso evolucionou e as monedas que eligieron os agentes que foram os indivíduos que eligieron a plata para as transacciones chicas o oro para as transacciones grandes e isso depois digamos como era um peligro cargarlo então o deixavam depositado e se levavam um comprovante de que estava isso aí e depois em 1445 digamos no primeiro congresso de Génova digamos os estados se apropriaram de digamos de ter a exclusividade para poder emitir é o curso forzoso que esta é a clave por quê? porque o curso forzoso é o que permite aos políticos roubarte com o imposto inflacionário o bitcoin digamos tem um algoritmo e um dia vai chegar a determinada quantidade e não há mais e pode competir com outras monedas de hecho compite contra Ethereum compite contra outras e que é o interessante que é a volta do sector privado que é o problema O problema é que os estados não te vão querer ceder que o curso forzoso, porque o curso forzoso te estafan com o imposto inflacionário, então o bitcoin é a reação natural frente à estafa que são os bancos centrales e que o dinheiro volta a ser privado, e a contracara é que os políticos ladrões não te vão permitir ir contra o curso forzoso. O que é o que acontece? Quando você tem economias com alta inflação e o problema da estafa é mais claro, então até pode discutir, como plantei eu, directamente eliminar o banco central.